Pois é, e é isso mesmo. Pois o mês de janeiro é voltado para o janeiro branco, que é alusivo à saúde mental. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora, porque Cachoeiro de Itapemirim também tem uma série de serviços que são oferecidos nas unidades básicas de saúde, justamente para cuidar desse assunto. Comigo aqui, a Marusca Mesquita, ela que é gerente de políticas de saúde aqui da Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro Itapemirim. Marusca, janeiro branco, o que o município de Cachoeiro vai ofertar para as pessoas? Nesse mês de janeiro, como é alusivo a janeiro branco, todas as nossas unidades básicas de saúde, elas fazem uma programação especial. Uma palestra, uma roda de conversa, então é importante que o usuário vá até a unidade de saúde e se informe sobre o que vai ter naquela unidade sobre janeiro branco. É importante também salientar que durante o decorrer do ano, todos os serviços voltados para o cuidado com a mente, o cuidado com a saúde mental, ele é ofertado. Então, ao aparecimento de sintomas relacionados ao estresse, sintomas, transtornos de ansiedade, é importante que o paciente procure a unidade de saúde, marque uma consulta com o médico, para que seja avaliado, para que a gente consiga fazer a prevenção desse transtorno. Bom, principalmente agora em épocas, a gente que saiu já de um problema muito sério com a Covid-19, que deixou muitas sequelas psicológicas, as pessoas têm que abrir o olho e realmente procurar um profissional, que é uma doença que chega de modo silencioso, não é isso? Exatamente, né? E a própria vida, né? Ela é muito corrida, o estresse do dia a dia, os cuidados que a gente não tem tanto com a saúde, com a alimentação, tudo isso favorece o aparecimento desses transtornos, principalmente os de ansiedade. Bom, as pessoas podem procurar nas unidades de saúde a partir de que horas? Os serviços ficam ofertados o dia inteiro? Como é que funciona? O Cachoeira tem 32 unidades básicas de saúde, todas elas funcionam de 7 às 16 horas. Tem 4 unidades que funcionam até as 19 horas. Então é só procurar a unidade básica de saúde nesses horários e marcar a consulta para ser avaliado. É importante também o paciente saber que dentro da unidade de saúde existe uma equipe preparada para o atendimento. Então, converse com o enfermeiro da unidade, converse com a equipe para que ele seja melhor assistido, para que ele consiga essa consulta e consiga ser avaliado da melhor forma. Pois é, então vocês viram aí, como a Marusca acabou de dizer, a gente não deve esperar o problema se agravar ou os sintomas aparecerem para que a gente procure um profissional. Esse mês de janeiro é especial para tratar todos esses problemas psicológicos. Como a Marusca também acabou de dizer, os serviços estão ofertados aí nas unidades de saúde durante todo o ano. Então vamos aproveitar para não deixar que essas doenças que chegam de modo silencioso se agravem ainda mais. Quero agradecer a presença de Marusca Mesquita aqui, gerente de políticas de saúde aqui da Secretaria Municipal de Cachoeiro de Itapirim. Nós voltamos aos estúdios.